Olá meu povo, tudo bem? Hoje eu vou costurar um vestidinho bem fácil, tá? Você que é iniciante, você vai cortar e costurar comigo. Eu tenho viscose, eu tenho no total 1,30m, eu acho que não chega nem isso, deixa eu conferir aqui, 1,22m de comprimento desse tecido, tá? Eu dobrei ele, dobrei novamente, formando duas dobras, vou usar essa blusa que também é tecido pra fazer o corte do meu vestido. Eu vou deixar o formato da cava assim, tá? Vou entrar um pouquinho a cava, que eu quero ele bem cavado, e vou começar o meu corte. Decote alto, deixando 1cm de margem de costura, a queda do ombro, tá? Esse pedacinho aí, e a cava. Eu tô entrando bem o corte aí, pra deixar ele mais cavado, tá? Chegando aí, eu vou descer o corte, já deixando um dedinho de margem de costura, tá? De tecido, conforme eu descer eu vou abrindo, ó, um dedinho aí eu já deixo dois. Então, na altura da minha cintura, tá? Vou levar esse corte até a altura da cintura. Então, vou deixar uns 40cm para a cintura, tá? De comprimento para a blusinha, aí eu marco a minha cintura. Então, eu vou levar o corte até aí. Aqui eu tô cortando frente e costas, tá? Se você quiser fazer o corte de forro, aí você vai cortar a frente duas vezes, tá bom? Então, aí na lateral, você pode descer o corte reto. Eu desci praticamente reto, né? Eu abri pouca coisa, tá? Então, é isso. Eu tenho aqui frente e costas. Agora, eu vou precisar alterar o decote, né? Da frente e costas. Então, aqui eu já... Eu achei que tava gravando e não estava, mas eu alterei o decote da frente. Eu tirei três dedinhos, tá? A mais de tecido. Porque eu deixei o decote redondo e alto. E para costas, eu dividi, tá? Em duas partes. Então, eu abri a parte das costas, porque eu vou fazer aí o acabamento de abertura, tá? Nas costas. Já aqui, eu tô usando a cintura da blusinha do vestido, pra marcar aí a cintura que eu vou deixar para a minha saia. Então, a cintura tem que bater a mesma. E a partir daí, eu vou descer o corte. Eu deixei com 30... 35 centímetros de comprimento para essa primeira parte da saia do vestido. Ele vai ficar no estilo midi, tá? Então, eu deixei 35 centímetros. Aqui, eu vou tirar mais um pouquinho da largura. Não vou mexer na cintura. Somente a partir daí, ó. Eu vou descer, eu vou estreitar mais um pouquinho, porque eu abri muito. Tá? Não tem necessidade de abrir tanto assim. E todo o restante do tecido que sobrou, eu vou usar para fazer a continuação da minha saia. Como eu vou deixar uma pequena fenda nas laterais, então, essa largura pra mim vai ficar o suficiente. Tá? Um metro e meio de circunferência vai ficar o suficiente pra eu dar continuidade aí para a minha saia. Vou fazer um leve franzido aí, ó. Tá? E vou continuar a minha saia. Porém, dependendo aí do tamanho que você vai cortar, talvez você vai precisar de um pouco mais de tecido pra largar um pouco mais, né? E eu tô cortando um tamanho aqui que veste 40, tá bom? Então, aqui eu tô acertando aqui, tirando a parte da corela do tecido. Agora eu vou dividir essa quantidade, tá? Em duas partes, vou separar. Então, eu vou ficar com duas partes de 75 centímetros de largura, tá? De cada lado eu tenho um metro e meio de circunferência. Então, eu tenho aí mais ou menos uns 50 centímetros de comprimento e 75 centímetros de largura cada parte, tá? Eu tenho aí, então, agora frente e costas. Então, aqui, ó, com a minha blusinha, eu não vou usar forro, tá? Eu vou usar revel pra fazer o acabamento do meu decote. Então, eu tenho aqui um pedaço de tecido que sobrou do corte da lateral da minha blusinha. Eu vou posicionar a minha blusinha, tá? Com o decote aí em cima e vou copiar todo o formato do decote. Eu vou deixar esse revel com uns 5 centímetros de largura, tá bom? Aqui na descrição eu sempre deixo o link do vídeo de corte e costura de revel. Tem também do viés, pra quem tiver dúvida, clica, tá? No link que tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então, tô deixando com mais ou menos 5 centímetros de largura. Para costas eu vou fazer a mesma coisa, tá? Como eu dividi a parte das costas em duas, né? Vou pegar aqui uma das partes. Ó, eu não mostrei o corte que eu fiz, tá? Tanto do decote, da frente que eu alterei. E desse corte aí, que eu dividi aí da parte das costas. Mas tá bem simples, tá bem fácil. Tá? Só dividir e cortar no meio, deixando duas partes iguais, tá bom? Então, agora eu vou deixar a mesma largura. Mais ou menos 5 centímetros de largura. Aqui eu tô deixando mais estreito. Chegando aí em cima, eu deixo com a mesma largura que eu deixei para a frente. Então, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dividir. Eu tô aí com um pouquinho de dificuldade para dividir essa parte, porque ele tá bem estreito, né? Mas foi. Então, eu fiquei com duas partes também, para fazer o acabamento da abertura aí nas costas. Então, agora eu vou para a máquina, eu vou levar essa costura, tá? Do revel no decote. Frente, costas, tá? Eu vou usar como acabamento nessa abertura aí das costas, botão. Então, eu vou usar o elástico rolo T, para fazer esse acabamento junto com o botão. Porém, se você quiser usar tirinhas de amarrar, tá? É só você cortar as tirinhas, posicionar aí na hora de costurar o seu revel, tá bom? Aquelas tirinhas feito com o cadastro, tá? E é isso. Eu vou levar essa costura para a máquina, vou levar essa também da saia, tá? Estampa com estampa, eu vou fechar as laterais. E eu vou levar essa continuação, tá? Essa parte 2 aí da saia. Eu vou fechar as laterais até uma certa altura, tá? E eu vou deixar a fenda dos dois lados, eu vou deixar a fenda de 25 centímetros, tá? Uma pequena fenda de cada lado. Então, eu vou costurar até aí, ó. Eu vou deixar 1 centímetro e meio de margem de costura, porque depois eu preciso fazer o acabamento na lateral da minha fenda, um acabamento de bainha. Aí embaixo eu vou fazer bainha final, né? E vou franzir toda a circunferência dessa parte para encaixar na primeira parte da minha saia. Então, aqui na máquina eu já adiantei essa parte do revel, dessa costura, tá? Frente, costas também eu costurei, ó. Tem piques nessas partes, dessas curvinhas aí dos decotes, tá bom? Agora eu vou costurar os ombros. Então, estampa com estampa, revel com revel, costura batendo uma em cima da outra, você joga o revel todo para trás e segura com o alfinete. Do outro lado é a mesma coisa, tá? Eu vou usar para fazer o acabamento na casa o viés. Então, tiras de viés cortadas, né? Na diagonal do tecido. Meu tecido é um viscose, então ele não tem nenhuma elasticidade. Então, para pegar um pouquinho da elasticidade, eu preciso cortar na diagonal. Então, essas tirinhas de, no máximo aí, dois centímetros e meio a três centímetros, tá? De largura, para fazer esse acabamento. Então, agora, depois de costurar ombros, eu vou fazer o acabamento da minha cava. Eu não vou fechar a lateral dessa minha blusinha, eu vou fazer logo o acabamento da cava, tá? Pelo lado direito, eu vou posicionar o viés aí. Sem puxar o viés, eu vou costurar. Esse meu viés tá com dois centímetros e meio de largura, tá bom? Mais ou menos. Então, costure. Depois de costurar, dê piques, tá? Na parte aí, nas voltinhas da cava. Na margem da costura, claro. Para depois a gente rebater a costura do viés. O link de corte e costura de viés tá aqui embaixo na descrição. Para quem tiver alguma dúvida, aqui é somente uma demonstração rápida, tá? Não tô mostrando muito detalhe, mas no vídeo que tá aqui embaixo eu tô explicando melhor. Não tô mostrando muito detalhe, mas no vídeo que tá aqui embaixo. Então, depois de finalizar com a costura do viés na cava, agora eu fecho as laterais, tá bom? Se você quiser fechar as laterais antes de fazer a costura do viés, você pode também fazer, tá bom? Aqui eu já fiz dessa forma porque fica mais fácil de eu explicar. Então, depois é somente passar a margem da costura na overlock ou faço acabamento no ponto zigue-zague, tá bom? É uma costura bem fácil, né? Se você tá assistindo até aqui, tá gostando, tá compreendendo, deixa o like pra mim. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho pra não perder notificações, tá bom? Fechei as laterais costurando, agora o acabamento vai ser aí na abertura das costas, tá bom? Eu vou fazer o acabamento depois de pês-ponto por toda a circunferência do meu decote e nessa abertura também. Mas antes eu preciso colocar o elástico rolotê, tá? Então eu vou descosturar uns dois pontinhos aí em cima. Eu cortei um pedacinho de 4cm desse elástico rolotê. Ele é bem fininho, tá? Então eu vou dobrar no meio e vou encaixar aí dentro de onde eu descosturei, tá bom? Então eu dobrei, vou encaixar ele dobrado aí dentro, pelo lado avesso, tá? Que eu faço essa costura. Agora eu vou passar aqui na máquina, costurando, dando um retrocesso, prendendo, tá? Passando a costura onde eu descosturei, tá bom? Então aqui em cima eu já coloquei o meu elástico, olha como ficou. Vou colocar agora aqui, mais ou menos no meio, tá? Então ó, vou descosturar uns dois pontinhos. Vou pegar o meu elástico, vou dobrar assim. O lado da pontinha, tá? Eu vou encaixar aí, desse jeito. O lado aonde vai ficar a dobrinha do elástico vai ficar pra dentro, tá bom? Então agora eu vou passar a costura, dando retrocesso, tá? Aí é onde eu descosturei, passando bem em cima. Então deixa o elástico, né? Como ele é roloteiro, deixa ele bem juntinho, dobradinho, um do ladinho do outro e passa a costura, tá? Em cima, pra ele ficar bem preso. Dá retrocesso e ele vai ficar assim. Eu senti a necessidade de colocar mais elástico. Depois que eu vesti, ficou com um espaço muito grande entre um e outro botão. Então ele ficou com... Ficou muito vazado, sabe? Ficou aparecendo. Então é necessário colocar aí pelo menos uns quatro elásticos, tá bom? Com botões. Quatro elásticos, pedacinho de elástico. Roloteiro. Com quatro botõezinhos pra você fazer o acabamento. Tá? Depois no meu eu vou fazer isso. Porque ficou faltando mais botões ainda, né? Então é que agora o acabamento de pês-ponto, tá? Por toda a voltinha do meu decote e dessa abertura também. Então eu comecei de um lado e fiz pês-ponto por toda a volta. Assim eu mantenho o meu revel pra dentro, sem ficar virando. E faço o acabamento. Aí eu tô com o tecido amassado, tá? Depois eu vou passar tudinho, vai ficar tudo legal, tá? Já aqui, eu tô mostrando que eu tô com a minha saia, né? Nessa parte aí eu já adiantei, já costurei as laterais. Fiz o acabamento na margem da minha costura. Então essa é a primeira parte da saia, né? Essa é a segunda. Já nessa eu vou precisar fazer esse acabamento. Ó, desse lado eu já adiantei. O acabamento vai ser de bainha, tá? Nas laterais, porque eu deixei fenda. Assim eu continuo até embaixo a dobrinha e costura, tá? Então desse lado, aqui agora eu vou fazer com vocês. Então eu vou começar aí de cima. Eu deixei essa minha margem de costura com 1,5 cm. Eu consigo fazer duas dobrinhas assim, fininhas. E pelo lado avesso, né? Eu faço essa costura. Passando o pês-ponto bem na beiradinha, tá? Eu vou esticando meu tecido assim, para as laterais, para na hora de costurar, não costurar nada, embolar do tecido em excesso, tá? Pelo lado direito. Então, dobra e leva essa costura até embaixo. Esse é o acabamento de bainha nas fendas, tá bom? Esse tecido vai ficar no comprimento midi. Vai bater um pouquinho abaixo aí do meu joelho. Mais ou menos um palmo. Você pode deixar ele mais comprido, longo, né? Então você pode colocar mais camadas. Ele tá com uma camada de babado. Você pode deixar duas camadas de babado, deixando ele longo. Você pode aumentar a circunferência, né? Do... Da saia também, para ele ficar com mais volume. Então aí eu tô começando pelo lado. Da barra da saia. E tô subindo, né? Como vocês viram. Vai costurando, puxando para a lateral, assim, o tecido. Para não costurar nada embolado, tá? Então, esse vai ser, né? O acabamento das fendas. Agora é só fazer a bainha. Eu vou franzir a circunferência da parte superior aí dessa saia, tá? Para eu poder encaixar na primeira parte da saia do vestido. A bainha eu vou deixar com um centímetro, tá? De largura. Uma bainha fininha. Então aqui, ó. Já terminei a costura das fendas, né? Aí nas laterais. Eu vou agora fazer a bainha dos dois lados. Deixar bem fininha, tá? Com um centímetro de largura. E a parte de cima, né? A parte superior aí da... Dessa saia. Vou franzir na máquina toda a circunferência, tá? Eu vou usar o ponto reto mais largo. Na tensão mais alta. Assim a máquina vai franzindo para mim. Então aqui na mesa, ó. Com essa costura feita, tá? De bainha, de laterais, fenda. Então olha como ficou o acabamento das fendas. Tá? Eu deixei com 25 centímetros. Se você quiser, você pode deixar essa fenda com uma fenda maior, tá? Você pode deixar 30, 35. Agora eu vou encaixar a saia na blusinha, tá bom? Então, ó. A cintura tem que bater a mesma. Então, o acabamento da blusinha do vestido ficou assim, tá? Ficou bem cavado, tá bom? Eu entrei bem aí na cava. E aqui na parte de trás, né? Costas. É o acabamento com o elástico. Como ficou, eu ainda vou colocar, né? Costurar os botõezinhos aí. Então, eu passei, tá? Desse elástico dobradinho, eu passei um centímetro, tá? Assim. Depois é só posicionar aí. Então, vai ser necessário você colocar mais botões, tá? Dois ficou muito pouco, tá bom? Uns quatro. Então, aqui agora eu vou encaixar cintura com cintura da blusinha com a saia, né? Então, tem a mesma circunferência. É só segurar toda a voltinha com alfinete, tá bom? Eu vou começar segurando aí no meio, na frente. Depois você segura as laterais, tá? Na parte de trás vai ficar... Essa abertura vai ficar uma do ladinho da outra mesmo, tá? Bem juntinho. Usa bastante alfinete pra segurar, tá? Toda a circunferência. Então, tá aqui, ó. Vou pra máquina e vou costurar. Vou deixar um centímetro, um centímetro e meio, tá? De margem de costura. Porque nessa cintura aí eu vou passar um elástico acinturando, ajustando mais, tá? Então, o acabamento aí das costas ficou bem juntinho aí, ó. A abertura uma do ladinho da outra, né? Agora eu vou colocar a segunda parte. Vou encaixar aí a segunda parte da saia. Tá? Essa parte franzida. Como eu disse, você pode fazer as preguinhas, tá? Se quiser também. Então, vou manter assim. Estampa com estampa do tecido. Vou segurar as laterais, tá? Mantendo aí a costura das laterais da saia, batendo uma em cima da outra. E já seguro com alfinete. E do outro lado a mesma coisa, tá? Segura toda a circunferência com alfinete, tá? Pra te ajudar a levar pra máquina e você costurar tudo bem certinho, tá bom? Espero muito que vocês estejam gostando, tá? Compreendendo o corte, a costura desse vestido. Não esqueça do meu like, tá bom, gente? Por favor, deixa o like aqui pra mim. Se inscreva no canal, tá? Mais uma vez aí. Acione o sininho pra não perder notificações. Então, aqui eu tô mostrando que eu já costurei, tá? Já fiz essa costura aí da cintura da blusa com a saia, tá? Do franzido também, desse babado franzido aí na saia. Agora, eu vou encaixar esse elástico na cintura do meu vestido. Então, como eu deixei com um centímetro de margem de costura, tá? Então, eu vou costurar esse elástico na margem da costura do meu vestido. Então, pelo lado avesso, desse jeito, tá? Eu tô com um elástico aqui que ele tem um centímetro de largura, tá? E ele tem a circunferência da minha cintura e eu deixei passar mais uns 4 centímetros. 3, 4 centímetros. Então, ele vai dar uma ajustada, mas ele não vai apertar, tá bom? Então, eu dividi esse elástico em 4 partes iguais, tá? Assim, cada parte que eu marquei com o lápis, tá? Eu vou segurar com o alfinete nas laterais e frente e costas. Assim, vou dividir em 4 lados iguais. Assim, eu levo pra máquina e costuro. Ó, eu vou esticar o elástico de uma ponta a outra, onde eu marquei com o alfinete. E passar a costura no zigue-zague, tá? Assim, ó, estico e passo a costura na pontinha com o zigue-zague, pegando na margem da costura. No elástico e na margem da costura, somente, tá? Então, ó, estico e costuro. Eu posicionei esse elástico de um jeito que, quando eu precisar rebater essa costura, que eu vou jogar essa margem de costura pra baixo, tá? E vou passar um outro, uma outra costura reta fazendo um acabamento. Então, eu posicionei ele de um jeito que ele, quando eu virar, ele vai dobrar pro lado da saia, tá? Então, desse jeito, ó. Agora, eu dobro e eu vou passar uma costura aí, segurando. Então, pelo lado, vou fazer isso pelo lado direito, tá? Ó, vou jogar a margem da costura assim, ó. Dobrar assim. E vou costurar. Então, aqui pelo lado direito, eu vou dobrar essa parte da margem da costura e vou passar uma costura reta. Vou fazer o mesmo procedimento, tá? Eu vou passar esticando o elástico. Tô fazendo isso pelo lado direito, tá? Porque eu quero ver exatamente aonde eu vou costurar. Você pode fazer isso pro lado avesso ou direito, tá? Eu tô passando assim que eu quero fazer exatamente... Quero ver exatamente aonde eu tô costurando pra ficar tudo certinho, tá? Então, ó, agora eu tô passando essa costura, tá batendo em cima da saia, da cintura da saia, do vestido, tá? E não da blusa. A margem da costura, ó, tá dobradinha, virada pra baixo, o elástico agora vai ficar por dentro escondido, tá bom? Então, finalizando aqui, ó, nessa costura, o vestido tá pronto. Eu não vou levar pra mesa, já vou deixar aqui no meu corpo pra vocês verem o resultado. Então, fica um vestidinho bem simples, uma costura fácil, né? Porém, ele ficou bonitinho, você pode deixar ele mais comprido se você quiser. Aumentar essas fendas aí na lateral. Esse elástico na cintura deu uma cinturada legal, né? Porém, não apertou nada, continuou soltinho, mas deu uma cinturada no vestido, ficou ótimo, assim. Não ficou aquele vestido todo largo, tá? Então, ficou bem cavadinho aí no busto e não senti a necessidade de pence, tá bom? Porém, aí, ó, ficou, senti a necessidade de mais botões. Eu não mostrei, mas eu costurei depois os botõezinhos, tá? E botãozinho de um centímetro de circunferência. Depois eu coloco mais dois botõezinhos aí pra finalizar esse acabamento, tá? Então, só costurei com linha e agulha meus botões. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like aqui pra mim, se inscreva no canal, acione o sininho pra não perder notificações. Tem moldes à venda, tá? O link tá aqui embaixo do meu site, que é oliviavelosomoda.com.br Um beijo e até o próximo vídeo.